O Sassai O Sassai O Sassai O Sassai A mão da manga Tem que matar a manga A mão da manga Manga direita Ela quer quebrar a sua postura Não deixa Não deixa Isso aí Não vai achar nada aí Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Entra Vai entrar na meia Não tem distância Vai entrar Vai entrar Vai entrar Vai entrar Vai entrar Abraça a cabeça Abaixa o quadril Abaixa o quadril Estoura com o pé Lu Estoura com o pé Sobe Sobe Chuta Chuta Sassai Lu 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 Sai Sassai Pode pegar e entrar Pode ir Pode ir Pode ir Tá bom Pode ir Não pensa Concentra aí Aqui ó Sassai Sassai Pode ir Pode ir Vai Vai Sobe De novo De novo De novo Lu Um atrás do outro Um atrás do outro Sassai Toda hora Não deixa ela puxar antes Ó Ó Vai puxar Atenção Pega e entra Vai 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 De novo Ó Ó O coach Ó Sassai de novo Sassai Ela vai puxar Lu Deixa ela puxar Sassai Estoura a mão da gola Não deixa Joelho pra trás Joelho pra trás Aê Mata a mão da manga Manga de Vai subir e vai passar Vai subir e vai passar